Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net. Cara, estamos aqui com R$4.800. Hoje estamos aqui mais um dia testando caixas. Tem algumas caixas novas aqui no site que saíram, tá? Uma da gente já testou que foi a Top G. Tem essa SL. Tem algumas bem baratinhas que a gente não testou ainda, que eu vou trazer em vídeos menores, porque são muito baratas, né? E, manos, vamos hoje aqui fazer um vídeo aqui um pouco diferente. Eu já tinha aberto antes essa caixa de AK aqui. Aí, muito tempo atrás, ela tinha saído do site. Ela tinha saído do site e voltou, né? Faz algum tempo já ela voltou. Mas, pra quem tá ligado, não tinha essa caixa de AK aqui no CSGO.net. E voltou nas últimas atualizações que teve. Então, a gente vai abrir 100 caixas dessa daqui e colocar tudo no contrato e ver o que vai dar. Vai dar 1.300 dólar. E a gente tem 4.850, a gente vai ter 3.500. E vamos ver o que a gente consegue colocando 100 a casa no contrato. O que vinha eu vou colocar, não importa o valor. Beleza? Bora lá, então. Começamos aí abrindo a de 10. Gastamos 134. Gamos de 58. Foi bem ruim. Lembrando a vocês, código C4 ativo. Formulário na descrição. Sorteio rolando no Discord. Orbit MK2. Print String. 61. Não foi bom de novo. Perdemos mais da metade. Por enquanto, duas aberturas. 2.11. Bloodsport. Agora foi Profit. Bloodsport. Veio uma Legend of Anubia Headline. 166. Beleza. Deu um Profit. Repetimos alguma de alguma que deu prejuízo aí. Beleza. Muito interessante. Vão ser boas skins pro contrato. Temos agora Frontside. Safety Net. Slate. Hatch Rod. Não foi nada bom. Vamos abrir o modo rápido. Acimove. Cara, continuou não pagando. Tipo, ficou perto do bônus ali, tá ligado? Mas, tirando o bônus mais, não foi bom. Por enquanto, a caixa não tá sendo muito interessante, véi. Vem Imperatriz. Uma Legend of Anubia Headline. Uma Safety Net. Uma Frontside, que é muito bonita. 128 dólares. Pagou o dinheiro. Perdemos um pouquinho só do bônus e ganhamos uma boa parte do bônus aí. Então tá ótimo. Profit perto do bônus ou em cima do bônus é muito bom. Imperatriz. 71, cara. Vamos lá. Mais 10. Neo Revolution. Pra mim, uma das coisas mais bonitas do CSGO. Vou pegar uma testada aqui em breve pra testar no CS2. Que eu não testei, mas ela deve estar muito bonita no CS2. Porém, não foi Profit. Prejuízo de 50% praticamente. E vamos pra penúltia. Vulca. Beleza. Profit. Só de ter vindo a Vulca. Profit. Vem uma Camarina ainda. Uma Neo Rider. Uma Jungle Spray. Cara. 94, 214. Bom pra caramba. Profit em cima do bônus é sempre muito bom. E a última modo rápido. Vem uma Neo. É. 81, cara. 1.004. Gastamos 1.000, ganhamos 1.004. Cara. Não foi ruim. Não, gastamos 1.300. É. Cara. Depois de estar aqui em C4, 1.000. Teríamos aqui... 1.400, cara. E temos 1.000. A gente gastou 1.300. Mano. Estamos um pouquinho no Profit em cima do bônus. Então, não foi prejuízo. Deu bom, tá? A gente vai pegar esses 1.000 dólares e vai tacar no contrato, cara. Vai tacar no contrato, então. Vamos colocar em ordem aqui mesmo, véi. O que vim, vim. Vai na loucura mesmo. Primeiro contrato, 96 dólares. 24, 386. E veio 37. Lembrando, cara. Prejuizado. Lembrando que... Contrato. A chance de você ser um prejuízo é gigantesca. Contrato, a chance de perder é sempre muito maior. Então, o contrato é um negócio muito arriscado. 200 dólares. Faça o contrato só se você está afim de arriscar muito, tá? Tá vendo, ó? Já tomamos 2 prejuízo, já que a gente já perdeu mais de... Quase 200 dólares em 2 contratos, véi. Claro que pode vir 1 que vem 4x, 5x. Pode, mas o contrato é muito arriscado, cara. Dificilmente compensa, tá? 119 a 3.5. Veio 90. Beleza. Profit. Só que o Profit foi bem pequeno. Nada muito interessante. Então, continua não estando bom. Mais um de 71. Pode vir até 280. 27. Horrível. Quase veio valor mínimo. 128. Pode vir até 500 ou 32. 97. Prejuízo. Por enquanto, nada bom. Só estamos tomando prejuízo aqui nos contratos. 86. Pode vir até 300. 21 ou 21. Veio 198. Beleza. Dobramos. Deu uma recuperada. Porém, ainda estamos no prejuízo. Mas deu uma recuperada. Mais um contrato. 49. Pode vir 190. 120. Ou 12. 37. Prejuízo. Vamos aqui de novo. Por baixo agora. Tem um 57. Pode vir 200. 49. Prejuízo. 62. 250. Ou 15. 30. Prejuízo. Mais da metade. Bolto de esporte no contrato. 176. Para 705. Esse aqui tem que dar bom. 84. Prejuízo. E, cara. Terminamos no prejuízo. Ficou. Sobrou para a gente. 731. Cara. A gente terminou. 300 dólares no prejuízo. Não deu bom a tática. Fizemos aí uma tática diferente. E não deu bom. Contrato é muito arriscado. Mas quis fazer aí para vocês. Para fazer um negócio diferente. Foi isso que tinha comentado aí no Discord. Não deu bom. Mas é aquilo. Podia ter dado bom. Não deu tão ruim também. Perdemos ali. Mas não perdemos muito. Só que agora para finalizar. Eu vou fazer. Vou dar ultimato aqui. Provavelmente a gente vai sair muito no prejuízo. Porque contrato. Mano. Não faz isso. Mas bora lá. 731 para finalizar. E veio para a gente. É. Terminamos com uma faca. Para ele tomar o prejuízo. Mas é isso pessoal. Tentamos aí. Caixa de AK. Não deu bom. É isso. Próximo vídeo. A gente tenta dar uma recuperada aí. Valeu. Falou. Fui. Tentamos aqui. Tentamos.